Minhas amores e meus amores Gente, sabem o evento da Páscoa? É muito legal, gente Mas pra falar a verdade, tem uma coisa mais especial Gente, sabe quando eu não tinha gravado um vídeo que eu tinha conseguido um dragão, se eu não me lembro, né? Um dragão, uma abelha e aquele negocinho que custa Robux de coração, né gente? Tinha conseguido E aí, uma abelha e um dragão, né? Aí o menino queria o meu dragão, minha abelha e o meu negocinho E eu também dei uma coleira de cachorro Aí o menino aceitou Gente, vocês não vão saber o que aconteceu A menina ia me dar um unicórnio em troca, gente E ela me deu, gente Vocês não vão acreditar tudo, gente Eu tô louca E, gente, eu só troco ele pro dragão Shadow Voador Ou pode ser até do Halloween, gente Mas olha essa fol... Fura Gente, a menina deu o nome dele de doce Mas eu vou dar o nome dele do meu amor, da minha vida É, gente, eu vou dar o nome dele de doce E aí Tchau. Cadê uma porcaria de unicórnio? Gente, eu dou aí todo o negócio da minha casa pra poder juntar dinheiro. Antes eu tava com 8,00, ou sei lá, mas tava com 8, sei lá. Aí depois eu comecei a juntar dinheiro, né? Aí eu ganhei essa quantidade. Também tem como fazer poção de montar de graça. Será que eu vou gastar mais dinheiro comprando? Mentira. De graça, por poção daquela poçãozinha lá. Mas eu não vou gastar mais dinheiro, não. Vou gastar mais dinheiro comprando, gente. Sabe aquela casa que tem uma fotinho pra você poder colocar, né? Pra você poder colocar. Tem até uma cadeirinha, dá pra dar festa, com certeza. Na verdade, eu vou comprar uma massa que custa robux, mentira. Eita, Jesus Cristo. Quem fala que eu... Ou que eu ouço a vejando ser falando. Eita, pra eu daqui o bicho. Já vai se cantar com o monocórnio. Jesus, agora eu vou ter um milhão e meio de trocas. Vocês vão estar, ó. Vendo um milhão de mil e duzentas. Ah! I love you. Mas eu não vou trocar, não. Opa, opa, opa. Ah, gente. Eu queria tanto papagaio, né? Mas fazer o quê? Eu não vou doar. Eu não vou. Sem chance. Poxa, eu queria tanto, mas eu não vou. Não vou, vale a pena, né? Eu não... Eu não quero tanto um papagaio lindo. Olha o papagaio, papai... Oh, my gosh. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eita, ferrou. Não, potássio. Eu não soube. Eu não soube, tá avisado. Não. Tudo. Tudo. Ai, gente. Os seus pés são maravilhosos. Só que eu não vou trocar. Meu olho. Meu sonho. Meu sonho é esse. Eu não quero, não. Poxa, a gente queria tanto morar. Mas esse bichinho aqui não vale a pena trocar. Isso vai ser sumido. Sumido. Meu lindo gato. Hum, hum. Não. Ah, poxa, queria tanto... Que ele é... Que ele é... Que ele é uma porcaria de uma arara, Mas não vou poder trocar esse I love por meu I love. Oh, maravilha. Não dá, né? Vai dar, não. Bom, ela ia dar até uma tartaruga, gente. Até uma tartaruguinha. Até uma arara. Linda, linda, maravilhosa. Só que não vai dar. Não vai dar. Desculpe. Desculpe, amores. Mas eu não vou poder dar essa belezura. Não vou poder. Sorry, sorry, sorry. Bom, meu amor. Rápido fica não. Bom, né? Felizmente. Felizmente. Seu favor, vai ter que ser doado. Mentira. Ai, gente. Eu tô louca. Eu tô louca. Jesus. Desculpa, gente. Eu desculpa. Desculpa mesmo. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. 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 I'm gonna run and run and tell it to be funny for you. Gente, é se eu ganhasse um pet legendário no ovo quebrado ou em algum ovo, gente. Um unicórnio, sei lá, eu ia doar. Vou... Se as pessoas têm algumas coisas lindas para me dar. O que é esse tal dá para essas pessoas? Elas não me dão nada certo que eu quero. Olha isso. Nem pensa que eu vou querer. Jesus Cristo. Mãe, eu vou vomitar. Sabe por que que eu... Gente, peraí. Boa noite.